E aí galera, eu sou a Brubisnana E aí pessoal, eu sou o Kuroda E essas são as notícias Não Hoje não tem notícia Hoje a gente vai ter um resumo De todas as atrações que já foram confirmadas Pro Anime Friend São Paulo E Rio desse ano E a primeira atração confirmada Em São Paulo e também no Rio de Janeiro Foi Matsuko Malatari Cantora dos temas de Yu Hakusho E lembrando vocês que o show Do Rio de Janeiro será o último Da carreira dela, então você não vai querer perder E outra atração confirmada Foi o grupo de Kawaii Metal Baby Beard, Kotomi Suzu e o já conhecido Lady Beard estarão No Anime Friends em São Paulo E outra atração confirmada Para São Paulo foi o especial De dublagem de One Piece Participarão desse especial Karol Valença, Adriana Tattini E Glauco Marques Outro especial de dublagem que está programado Para São Paulo também É o de Ataque on Titan Com o Lucas Almeida Mayara Stephanie E o Bruno San Gregório E para os fãs de Yu Yu Hakusho Temos mais uma atração confirmada Tanto para São Paulo Quanto para o Rio de Janeiro Vai rolar o especial Yu Yu 20 Com o Idy Carneiro E Carla Castro Que são os cantores originais Dos temas de Yu Yu Hakusho No Brasil Além disso, teremos a participação Do Hans Vini Que foi produtor dessas músicas E que também estará participando Desse especial E para os fãs de Tokusatsu Vocês não podem perder Tanto em São Paulo Quanto no Rio O show do cantor Diogo Miyahara E teremos em São Paulo E também no Rio de Janeiro A presença confirmada Do ator Takumi Tsutsui Que é o nosso famoso Ninja Jiraiya Essa garota É esperta Além disso Para essas edições de São Paulo e Rio Temos aquela parceria confirmada Com a editora New Pop E com o pessoal Da fonte Energy Drink E teremos pela primeira vez No evento O stand Da editora Pipoca e Nankin As inscrições Para o Artes Alley De São Paulo Já foram encerradas E está rolando As inscrições Para o Artes Alley Do Rio E entramos em um novo lot Então aproveita Para comprar o seu ingresso E é claro que você Não esqueceu os dias Anime Friends em São Paulo Nos dias 8, 9 e 10 de julho No AMB Lembrando que por enquanto Temos ingressos A venda somente Para os dias 9 e 10 E Anime Friends no Rio de Janeiro Nos dias 16 e 17 de julho No Expo Mag E você ainda está com dúvida De como garantir o seu ingresso Com o valor de uma entrada Olha só Você compra o seu ingresso Através do site Ticket360 Escolhe a opção De meia entrada E no dia Leva meio quilo De alimento não perecível Menos sal E açúcar Além de ajudar Quem precisa Você vai poder pagar O seu ingresso Com o valor de uma entrada E esse foi um resumo Das atrações Que foram anunciadas Até agora Eu sou a Prubiznana É isso No decorrer da semana Teremos outras atrações Que a gente vai divulgando Em breve E eu sou o Kuroda Até o próximo vídeo E tchau 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 Galera Com o final Tchau, tchau.